Jesus é o plano perfeito Fomos alcançados por ele Um plano pra salvar Um pacto pra selar Silêncio no céu Resgate e salvação Encheu seu coração E ele nem hesitou No palco do amor O autor anunciou A vida e salvação Tudo que ele fez Foi obedecer O plano que Deus escreveu E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido Naquela cruz O seu sangue Me libertou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus O nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Vamos iniciar e cantar em sul Eu mando pra salvar Mato pra selar O silêncio no céu Mato pra selar Mato pra selar Fui obedecer Fui obedecer O torno que Deus escreveu Mato pra selar E quando a minha história E quando a minha história Parecia ter chegado ao fim A sua graça me alcançou E quando tudo parecia estar perdido Naquela cruz O seu sangue Me libertou Me libertou Jesus Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Ele me salvou Jesus, o plano perfeito Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou O seu nome é Jesus Nome sobre todos Venho pra salvar Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Aplauda esse nome Esse Deus que nos salvou Que mudou a nossa história Aleluia Deus te abençoe, querido E te leve em paz